A Associação Reconstruindo a Experiência está a organizar uma campanha de prevenção de violação sexual contra crianças. Esta campanha abrange crianças da primeira à segunda classe em um total de 600 turmas e tem como lema, este corpo é meu. Estas crianças submetem-se a testes que lhes ajudam a conhecer-se melhor e também a falarem dos seus sentimentos. Conversamos com algumas delas, onde as mesmas explicaram-nos o que estavam a fazer. Coisas bonitas. E o que é que tu aprendeste? Aprendi para não pegar as mamas, a barriga. Vim brincar, sentar na cadeira. Vim ver no corpo. E não pegar no corpo. Na barriga, na perna. Aprendi a brincar, sentar na cadeira, a brincar na barriga. Vim ver coisas boas. O que aprendeste com os tios aqui? Aprendi não a pegar nossas barrigas, nossas chancas. Davi Pencela, que era animador das crianças, explicou-nos qual era o verdadeiro objetivo desta campanha. O objetivo da campanha é da prevenção do abuso sexual contra menores, onde as crianças, através da exposição interativa denominada Este Corpo é Meu, aprendem a lidar-se com aquilo que é o seu dia a dia e para poderem precaver-se das situações de abuso sexual. Estava na floresta, um cuco a cantar, por trás do magia esta. Eu estou muito a importar, não é? Eu estou muito a importar. Cucu, 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 cucu.